A CIDADE NO BRASIL fez com que ela perdesse o emprego. Foi aí que entraram os doces. Primeiro começou a vender bolo de chocolate e barcas de bolo em um comércio da família. Eu saí do emprego, não consegui outro, e as ideias surgiram de pessoas. A minha irmã tinha uma pastelaria, e ela sempre perguntava, por que tu não coloca alguma sobremesa aqui? As pessoas perguntam, e pra mim isso não era a ideia. Ela não faz somente o bolo, ela realiza o sonho das pessoas. Muitas vezes as pessoas esperam isso, e elas colocam muito isso no seu pedido. A divulgação é nas redes sociais e no boca a boca. Por mês, nessa época, eles conseguem uma renda de 2.500 reais em média. É com esse dinheiro que pagam a prestação do apartamento onde moram e outras despesas. E o casal não está sozinho. Há seis anos, a Lara Alencar encontrou nos doces o que precisava para mudar de vida. Ela teve depressão. No começo, produzia pão de mel. Hoje, faz quase de tudo na área de confeitaria. E este ano, os clientes dela, que compram o ovo de chocolate, ainda vão aproveitar a casquinha. O diferencial é fazer com que a casquinha faça parte do paladar do consumidor. Porque, nos outros anos, eu percebia que as casquinhas ficavam tudo dentro da geladeira. Hoje, eu busquei fazer com que o ovo ficasse bom. Não só por dentro, mas também por fora. Perseverança. O que eu posso descrever, a Lara, é perseverança. Se ela tiver que criar alguma coisa, ela vira à noite, criando aquilo dali. E pode-se esperar que depois o resultado realmente é aquilo que o cliente quer. Eles investem no sabor e nas embalagens. A gente sabe que o cliente procura o diferencial do inovador. Nós estamos vendo aqui, ó, essa caixa personalizada. E dentro dela, existe apenas a metade do ovo da Páscoa. Esse aqui, ó, é o ovo de colher. E você come tranquilamente com a colher. Vamos provar? Com licença. Hum! Que delícia! O ovo de colher é fácil de fazer. O Tiago é quem põe a mão na massa por aqui. Ele também vende ovos caseiros. Os primeiros clientes foram os vizinhos. Bem rápido, ele passou a vender na faculdade e a loja virtual cresceu. As pessoas procuram mais ovo de colher, né? Que é uma coisa mais requintada, que elas podem escolher os recheios que elas querem. Eu decidi colocar a minha carta de sabores dos brigadeiros nos recheios. Então, assim, as pessoas que já conheciam o meu brigadeiro gourmet, elas estavam comendo os brigadeiros nos ovos de Páscoa. Os ovos custam a partir de 15 reais. É uma boa opção para quem quer fugir das grandes marcas e ajudar quem decidiu recomeçar. A economia pode chegar a 80%. Ah, e o sabor vale a pena. A gente pode chegar a 20 reais. Legenda Adriana Zanotto